E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e seja bem-vindo a mais um vídeo. Fiquei desgraçado. Isso, vira aí né, o jeito que tá o meu tênis aí. Esse tênis, só o tênis. Seis meses. Seis meses. Eu acho que é, velho. Seis meses. E aí, no último semestre, comprei calça, comprei uma blusinha nova, tá branco, branco neve. Isso é o bichão mesmo, hein. Aí quando eu vou olhar meu tênis, marrom, encardido. E eu achei que tinha limpado meu tênis, velho, nas férias. Não limpei. Voltando ao assunto principal. Eu vou dar uma dica de ouro. Tão entendendo? 11h10 e eu tô gravando esse vídeo. Porque eu preciso gravar, editar e postar sábado. Porque se você não sabe, é vídeo todo sábado. Não se esqueça. Vídeo todo sábado. Atenção. Vídeo todo sábado. Se ligou. Vídeo todo sábado. Horário não sei né. Mas aí, na moral. Se você não for inscrito, se inscreve, pelo amor de Deus. Por favor. Bora aí chegar aos 100 inscritos que eu tô precisando muito. Pra quem não sabe, eu curso odontologia. E nas clínicas, a gente precisa ir vestido de branco. Todo de branco. Calça, blusa, tênis e cueca. Não, cueca não é necessário não viu. Eu vou dar uma dica milagrosa pra você que quer deixar seu tênis branco brilhando. Pra essa receita maravilhinda, vamos precisar de duas coisas. Três coisas. O tênis. O tênis, lógico. Vamos precisar de um creme dental branco. Então na hora que você comprar, você tem que verificar né. Verificar se é branco. Você não vai abrir na loja né. Mas se você já usa um creme dental, que eu espero que você use né. Creme dental. Você vai saber qual é a marca e qual tipo que é branco. Não pode ter aquelas paradinhas nem azul, nem verde. Creme dental de um tênis branco encartido. Porque se estiver limpo meu amigo, não serve nada. Se inscrever no canal, deixa o like e mande um vídeo pra um amigo. Se você conhece algum amigo que estuda odontologia, enfermagem, medicina, qualquer coisa que passe por essa situação nossa. Mande. Porque meu sapato tá furando. Eu preciso monetizar o YouTube pra ganhar dinheiro. Beleza? Sim. E o terceiro item é tempo. Porque você vai passar o creme dental e vai esperar por uma hora. Uma hora você vai deixar o creme dental agindo amigo. Fazendo milagre. É, tá bom. Tá aqui né, de boa. Então a gente espalha. Pode espalhar amigo. O creme dental vai fazer milagre né. Pelo menos eu vi que fez né. Então a gente mostra a realidade. Porque se não prestar, eu vou dizer que essa ocadeira não presta. Aí ninguém vai fazer né. Não vou fazer trabalho de besta. É claro. Pra quem não sabe, essas creme dental pequeno eu ganhei da Kogat. Porque agora eu sou blogueiro. Sei. Então a Kogat me enviou uma caixa de brinde. De... 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 Como é que chama aquele negócio? Não sei nem o nome velho. Meu Deus. Mentira. Ninguém me deu nada de... Fazer um cadastro. Escutar uma mulher falar um monte de coisa velho. Pra ganhar esse negócio aqui. Viu? Então, já sabe. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Pra o canal crescer, meu amigo. E aí eu consegui ganhar as coisas e mostrar as coisas boas pra vocês né. Produtos bons. Quem sabe até viagens. Fica a dica aí né. Eu me sinto foda. PEDRO PEDRO Já passei em tudo. PEDRO Já dá.. PEDRO 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 Já dá.. PEDRO PEDRO Agir agora por uma hora. Deixa eu ver como horas são agora. São 11h25 Meia noite e 25 Eu volto com vocês E aí, o que eu vou fazer por uma hora? Vou assistir um vídeo do querido professor Doutor Tiago No seu sobrenome dele Que ele postou um vídeo sobre anestesia Um aparato na internet Muito bom Aí eu vou terminar de assistir, porque eu comecei, né? Então valeu Já se passaram uma hora Na verdade, se passaram já alguns minutos Além do previsto Vou mostrar Tirando Pra ver aí como é que se funciona E aí, vou tirar tudo E volto com vocês já com o tênis pronto Mas, bora lá Ver se esse negócio funciona Então a gente precisa de um panozinho úmido Com papel, não sei o que A gente vai remover Aqui tá sujo pra cacete, tá vendo? Muito sujo Vou pegar o paninho queridinho Vou passar aqui, viu? Não tá saindo Eita porra Saiu? Glória a Deus Caralho Isso aí mesmo, véi Ai, véi Se liga Ó Não sei se vai aparecer aí Mas, véi Onda da porra Se liga Aqui no meio Tá vendo aí? Nessa parte Eu limpei, tá ligado? E aqui, ó Tá sujo Que onda Eu vou remover tudo Dos dois Quando tiver pronto Eu volto aqui, viu? Cara, que massa, véi Rapaz, vai aí Você passar Cremio dentário E o pênis limpa, véi Muito doido isso Bem louco Parece outro tênis Olha isso, ó Véi É sério Mas antes de eu mostrar o tênis Na moral Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o like Se você já for inscrito Bora fazer assim Você pega Copia o link do vídeo Manda pro grupo da família Fala assim, ó Ei, assiste o vídeo aí Desse meu colega Desse meu amigo Que é top Pronto Valeu Tu lembra como é que tava esse tênis? Rapaz, véi Parece que foi um milagre, véi Deixa ele aí Ó Isso aqui, véi Tava todo Uma arrozão sujo, véi E amanhã eu tenho aula O tênis tá seco Porque não havia ele Só passei o creme metal por fora E tirei com o pano úmido É sério Pode fazer em casa aí Que funciona Funciona Agora se tiver aqueles tênis Véi Arregaçado branco Não vai fazer milagre também, né? Aí você tá passando a barra Viu, minha mãe? Fala, não me diga O vídeo foi esse Pra não ficar mais extenso Eu vou ficando por aqui Então já sabe Tem tênis branco Pega creme dental E passa Vai tá sossegado Então é isso, meus queridos Eu fico por aqui Já sabe Deixa o like Se inscreve E compartilhe Eu espero que o barulho da chuva Não atrapalhe o áudio Na moral Senão vai ficar muito ruim Eu não mereço isso Eu não mereço isso Viu 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 Até a próxima Tchau